Que o caju é 100% brasileiro, rico em vitamina C, ferro e outros sais minerais, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é que o caju é um falso fruto. Opa! Vitor, ouvi direito? Você está dizendo que o caju é um fake fruto? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Cajucultura, o canal que ajuda você a ampliar os seus conhecimentos sobre o agronegócio caju. Eu sou Vitor Oliveira, agrônomo e especialista em caju cultura, e estou aqui hoje para falar sobre um assunto que sempre foi motivo de dúvidas. Qual é o fruto verdadeiro? O caju ou a castanha? Antes de mais nada, é bom ficar sabendo que este tipo de confusão ocorre não apenas com o caju. Muitos alimentos que tratamos como frutas, na realidade não são frutas. A maçã, a pera, o abacaxi, só para citar alguns. Na verdade, são pseudo-frutos ou falso-frutos. O caju também está nesta lista. Mas por que falso-fruto e não fruto? Qual a explicação? Na verdade, e biologicamente falando, os frutos verdadeiros originam-se do ovário e do aflor. Algumas espécies vegetais não se desenvolvem a partir dessa estrutura. O caju é uma delas. Então, essas estruturas, semelhantes a um fruto, originadas de outras partes da planta que não o ovário da flor, são chamadas de pseudo-frutos. No caso do cajueiro, o verdadeiro fruto é a castanha, e não o caju, também denominado de pedúnculo. E como ocorre esse processo no cajueiro? Bem, quando ocorre a fertilização, o pericelo da flor torna-se avermelhado, e após uma semana, aproximadamente, o fruto verdadeiro, que é a castanha, torna-se visível e começa a crescer. Nesta fase, o fruto verdadeiro é denominado de maturi. Aproximadamente cinco semanas depois, ele para de crescer e começa a diminuir até completar a maturação. Por sua vez, o pseudofruto, no caso, o caju, tem um crescimento inicial mais lento, atingindo o seu tamanho máximo apenas próximo a completar a maturação. A completa maturação da castanha e do caju ocorre geralmente dos 52 aos 60 dias após a fecundação da flor. Bom, mas apesar dessa denominação de falso fruto, o caju é uma fantástica fonte de vitaminas, de fazer inveja a muitos frutos verdadeiros. A sua polpa, por exemplo, é pouco calórica e rica em vitaminas, principalmente a vitamina C, que, entre outras propriedades, é fundamental para o sistema imunológico e no processo de absorção de ferro. E quando o assunto é vitamina C, o caju só perde para a acerola. Quando comparado com a laranja, por exemplo, o conteúdo de vitamina C no caju é, em média, 3 a 4 vezes superior ao da laranja. Embora exista por parte do consumidor uma preferência por cajus de coloração vermelha ou, no mínimo, alaranjada, por passarem a sensação de serem mais doces, É bom que se diga que tanto os cajus amarelos quanto os de coloração vermelha podem ser muito saborosos. Na verdade, a diferença de cor entre os cajus é um atributo do tipo ou da variedade. E isso não interfere sobre outras características do caju, como o sabor, por exemplo. Verdadeiro ou não, viva o caju! Espero que tenham gostado. Como de costume, na descrição desse vídeo, logo após o Saiba Mais, deixamos alguns links de publicações que você pode baixar gratuitamente. Se você ficou com alguma dúvida, é só postar um comentário aqui. Não deixe de se inscrever no canal da Caju Cultura e curtir os nossos vídeos. Estamos presentes também diariamente no blog da Caju Cultura.com e no Twitter, arroba Caju Cultura. Nos vemos no próximo vídeo.